Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa Assembleia Litúrgica neste domingo se reúne de uma forma muito significativa. Bispo, sacerdote, diáconos permanentes, que agora mesmo renovarão seus compromissos de serviço à igreja, que nós fazemos todos os anos no dia de Pentecostes, esta belíssima coroa que se forma com esses diáconos e com os que se destinam a esta ordem e que serão ordenados no ano que vem, exatamente na vigília de Pentecostes, no ano do Congresso Eucarístico Nacional, os 70 novos diáconos permanentes da nossa Arquidiocese. E o povo de Deus aqui presente, além das pessoas que aqui estão, com todos os serviços da igreja, a escola Cantoro, os acólitos, o sacristão, ministros da palavra, tudo que faz bonito uma celebração da igreja, nós ampliamos os nossos horizontes chegando a tantas e tantas pessoas que de suas casas nos acompanham pelos meios de comunicação da Arquidiocese nesta manhã. Tomemos, pois, consciência da importância, da dignidade e beleza da nossa celebração eucarística desta manhã bonita de Pentecostes, Festa do Divino Espírito Santo, hoje é o primeiro dia da semana, como foi o dia da ressurreição, Hoje, para nós entendermos que o tempo é novo, o Evangelho diz que Jesus apareceu aos seus discípulos ao anoitecer, era para dizer que agora tudo é diferente, tudo é novo. Hoje, Jesus apareceu aos discípulos, estando às portas fechadas, para entendermos que não existem mais limites, portas fechadas para a presença do Senhor. E ali, se celebra aquilo que costuma ser chamado o Pentecostes do Evangelho de São João. Jesus que aparece aos discípulos, e deixa alguns sinais muito importantes para a vida da igreja. A primeira leitura dos atos dos apóstolos, nos conta o Pentecostes da igreja, no Evangelho de São Lucas, ou no escrito de São Lucas, o Pentecostes da inauguração da igreja. Nós, estamos dentro desse ambiente do presente maior, do Cristo ressuscitado, que é o dom do Espírito Santo, que ilumina e conduz a igreja. Na riqueza do Evangelho de hoje, eu me permito salientar alguns pontos com todos vocês, que aqui se encontram. com algumas palavras, do Evangelho que acabamos de ouvir. Paz, perdão, missão. A paz é elencada na Carta aos Gálatas, como um dos frutos da presença do Espírito Santo. Quando nós passamos uma semana acompanhando nos meios de comunicação, os noticiários, situações terríveis de guerra, de destruição, por esse mundo, parece que a gente está na Idade Média, com tanta destruição, com tanta morte, que nós estamos assistindo a todo momento, além daquela, infelizmente, rotineira violência, que nós assistimos aqui, bem perto de nós, se nos assustamos com as guerras distantes, infelizmente, ficamos meio habituados com as guerras próximas, que estão aqui, bem pertinho de nós, existe um sonho, um anseio, um desejo profundo, da paz. Nós, queremos a paz, queremos a paz, queremos experimentar esta realidade nova. Mas nosso Senhor, nos diz no Evangelho, também de São João, que Ele dá a paz, não como o mundo dá. A sua paz é diferente. O Jesus que aparece aos discípulos e diz, Shalom, deseja a paz, é o Jesus da cruz. Tanto que, mostra os sinais da sua paixão, os cravos nas mãos e nos pés, o lado aberto, sinais que ficaram, justamente para que, as duas realidades, a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição, fossem entendidos, para saber que é com a mesma pessoa, que tudo isso aconteceu. Jesus traz a paz, mas é uma paz que tem preço, é o preço da sua cruz. E a Escritura nos ensina, que não existe redenção sem derramamento de sangue. Aqui, algumas atitudes podem surgir em nós. Agradecimento a Deus pela paz que vem, naquele que nos diz, Shalom, naquele que nos diz, a paz esteja convosco. Compromisso com esta paz, que se constrói, quando nós formos capazes, de tomar a iniciativa, de dar a vida uns pelos outros. De oferecer também a nossa contribuição, para que este mundo tenha a paz. Espalhar a paz, que é aquela de Jesus, que é do amor, que toma a iniciativa, que vai ao encontro dos outros. A primeira palavra do Cristo ressuscitado, é a paz. A segunda, que é claro, complementa esta palavra, e dá um sentido profundo a ela, quando ele dá aos apóstolos, o poder e a responsabilidade do perdão. Os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados, os pecados que não perdoarem, não serão perdoados. E nós celebramos Pentecostes, na expectativa do ano santo da misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. O próximo ano será todo marcado, por essa dimensão do perdão e da misericórdia, que nos alcançarão de forma incrível, se Deus quiser. A igreja tem a responsabilidade do perdão, através do sacramento da reconciliação. Mas a igreja tem também a responsabilidade, de fazer com que homens e mulheres, sejam pessoas reconciliadas interiormente, e construtoras dessa reconciliação, e que espalhem o perdão, onde quer que se encontrem. Caríssimos irmãos e irmãs, Paz, mas esta paz se realiza, quando existe o perdão, quando se experimenta a misericórdia. E chegamos a terceira palavra, Missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Permitam-me, no dia de hoje, colocar em relevo, de forma muito especial, dentre tantas missões, tantas responsabilidades, tantas vocações na igreja, a vocação do diácono. Nesses dias, eu ouvi o arcebispo de Mariana, numa reunião que estávamos em Brasília, comentando uma coisa que, é claro, já era do meu conhecimento, mas ele disse que, alguém um dia lhe perguntou, quantas coisas que o diácono pode fazer, mas também outras pessoas podem fazer, por delegação da igreja. E ele me contava que respondeu, cantidamente, mas seguramente, e os meus diáconos tomem consciência disso. Ele disse, a diferença não está no prazer, mas no ser. Está na graça que a pessoa recebe. Irmãos e irmãs, vocês têm aqui, homens, que foram chamados por Deus, com uma vocação especial, e que foram sigilados, com o sacramento. O ser deles, se eu fosse perguntar, para suas esposas, elas poderiam me dizer muito isso. O ser destes homens, mudou, com a graça do sacramento. Com o presente que Deus lhes concedeu. Onde quer que eles estejam, eles são testemunhas, vivas, fortes, de Jesus servidor. Campanha da fraternidade, neste ano, nos ajudava a entender, eu vim para servir. E o diácono, tem a graça, o carisma, a missão, do serviço. E junto com eles, cada um de nós, aqui presente, descubra, que o Espírito Santo, derramado no Pentecostes, é portador da missão. É Ele que envia a igreja, é Ele que conduz a igreja, para anunciar a boa nova. Eu dou graças a Deus, por todas as missões, realizadas pelos meus diáconos, na pregação da palavra, no cuidado da caridade, no serviço litúrgico, na Eucaristia, na presidência das Ezequias, nas grandes celebrações, que vocês tantas vezes presidem, eu louvo a Deus, por tudo que vocês têm feito, como instrumentos, da graça de nosso Senhor. Missionários da igreja. E agradeço a nosso Senhor, pela generosidade, pela dedicação, com que vocês exercem, este ministério. de uma forma, posso dizer exemplar, não que sejam já pessoas perfeitas, mas pessoas que estão lutando, para serem servidores alegres, do mistério do Senhor, servidores especialmente, dos mais pobres, na graça, da vocação que lhes foi, entregue pela igreja. Paz, perdão, missão. Três tesouros, que esta festa de Pentecostes, quer entregar, ao nosso coração. E por isso, nós pedimos de novo, como já, rezamos desde o início da missa, vinde Espírito Santo, que Ele venha, e que realize a obra, em nosso coração. Assim seja.